Não comprem meias, não comprem cedas, não comprem meias nem cedas em pisovite, porque os preços ainda estão muito altos. Aguarde a produção de 1.947 das principais fábricas paulistas, que venderão diretamente em Porto Alegre, nas casas número 1.290 da Rua dos Andradas e 143 da Avenida Otávio Rocha. Mas quais serão os nomes dessas casas? Pedir a você mesmo, caro ouvinte, nomes, parentes, dois novos estabelecimentos e candidate-se a mil cruzeiros em mercadorias ao primeiro lugar, 500 ao segundo e 250 à terceira sugestão escolhida. Envie hoje mesmo a sua sugestão a esta editora e não se esqueça, você não perde por esperar. Obrigado por assistir.